Olá, o governo federal divulgou uma nota alertando aos brasileiros para que não caiam em golpes ao negociarem dívidas pelo Desenrola Brasil, programa que auxilia na renegociação de dívidas da população e pode ajudar a reduzir o endividamento do país. A primeira etapa do Desenrola Brasil começou no dia 17 de julho e já retirou mais de 6 milhões de dívidas dos registros de negativados. Já a segunda etapa, que está em vigor, é direcionada. As pessoas físicas com renda de até 20 mil reais e que tenham dívidas em banco sem limite de valor. Cerca de 30 milhões de brasileiros podem ser beneficiados. Para participar, é preciso cumprir alguns critérios. As dívidas devem ser parceladas em, no mínimo, 12 prestações. Também é necessário que o devedor tenha sido incluído no cadastro de inadimplentes até o dia 31 de dezembro de 2022. Em entrevista recente ao Canal Gov, que faz parte da empresa Brasil de Comunicação, o presidente Lula falou sobre o programa. Vamos conferir. As pessoas que estavam endividadas, nós resolvemos tomar a decisão de ajudar. Ou seja, nós estamos atendendo primeiro aquelas pessoas que devem até 100 reais, que quase todos vão ser zerados, vão ficar todos livres. Depois nós começamos com a turma que ganha até 20 mil reais, sabe, que tem dívida em banco. Os bancos estão chamando e me parece que é um sucesso extraordinário. Tem gente reduzindo de 90% a sua dívida. E agora, em setembro, vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, que são pessoas até 5 mil reais, 2 mil reais, 1.500, 3 mil reais. Pessoas que estão devendo no varejo. Pois é, e sobre as tentativas de fraudes, a orientação do governo federal é que o consumidor fale diretamente com o banco onde está a dívida, nunca com terceiros, utilizando exclusivamente os canais oficiais das instituições financeiras ou buscando atendimento presencial diretamente nas agências. E as pessoas interessadas em renegociar suas dívidas, que se enquadram no perfil da segunda etapa, devem entrar em contato com as agências bancárias, onde tem conta, e informar o interesse em participar do Desenrola. No site do Ministério da Fazenda, você encontra os critérios para participar do programa. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma